Eu fico com muito orgulho que eu venho dizer para vocês que missão dada é missão cumprida, casa alugada. E agora nós vamos fazer um checklist aqui da casa, fazer uma vistoria nela para poder entregar para o cliente. Essa casa aqui foi alugada muito hábil e eu só posso agradecer porque foi aqui no Instagram que a gente conseguiu. Agradecer a todo mundo aqui que está cooperando, que curte, que comenta, que vem, que se interessa. Agradeço muito. Essa linda casa foi alugada. Olha que delícia aqui. Falar a verdade, se eu não estivesse trabalhando, eu ia pular nessa água aqui.